Bom dia! Seguinte galera, hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque a gente tá começando mais um vlog. Não, tô brincando com vocês. Hoje o TT, o Marco Tully, chegou a 10 milhões de inscritos. Yeah! Se você for pensar, que 10 milhões de pessoas é quase uma cidade. Não, é mais que uma cidade. A gente pra caramba. Então, a gente vai fazer alguma coisa especial hoje, né? Porque, como eu falei, não é todo dia que a gente chega numa marca tão histórica. E eu tenho que mostrar alguma coisa pra vocês, que eu fiz aqui no quarto. Além dessa bagunça aqui. Nossa, eu posso explicar tudo isso. É... Tá complicado, né? Eu acho que... Eu não sei se o quarto de vocês são assim, mas... Olha isso, cara. Eu tenho um copo, que tá em cima de um prato, e os dois são sujos. Eu tenho um papel e tem house. É que, mano, vamos, velho. Já tá pronto, já. Porque a gente... Onde a gente vai? Fala. Vamos hoje, galera, comemorar os meus 10 milhões. A gente tá indo agora no shopping comer alguma coisa, porque eu tô morrendo de fome. São, acho que, duas horas da tarde, tá? Eu fui procurar um relógio. Olha, tem um relógio aqui, velho. Fala, mostra o relógio de ostentação aí. São... Galera, esse daqui, ó. Esse, ó, é um relógio. 18 quilatos, né, mano? Ouro puro. Quer ver? A gente vai fazer o teste pra saber se é ouro mesmo, mano. Será que tem um teste? Como vocês podem ver, não teve nenhum dano na nossa peça de relógio de ouro puro. E é isso, mano. Ostentação. Ele ganhou esse relógio com um tênis. Toma esse relógio de ouro falso aí, mano. Que, Dudu? Tudo bom? Tô com a voz um pouco estranha, né? Por causa que eu tava com gripe. Nossa, você tá com uma voz triste, né? É. Não, é que... Mas por que você pegou gripe? Ficou... Não sei. Não, na verdade, é o fim. Ah, você sabe, né? Se agasarem bem. Pô, hoje tá um dia muito claro. E como eu sou magrinho, eu sempre uso gasado. Fica a dica. Bom, como eu falei, a gente vai lá agora, porque eu estou com fome. E também a gente tem que comemorar. Como eu falei. Eu estou com fome. Vamos lá. Na verdade, eu não comi nada até agora. Queria falar que agora eu comecei a usar iPhone, galera. Finalmente o Cauê me fez mudar. Tô gostando de ser um iPhone maker. Eu não sei o nome. Pra quem gosta de iPhone é o quê? Apple. Apple. Peru? Apple. Ou Apple Mania. Ou Apple Mania. É, então. Ele basicamente estava usando o Samsung e eu falei, cara, eu prefiro o iPhone. Mas o Samsung é bom. Só que o iPhone eu acho mais legal. Não sei. Aí eu preferi que ele mudasse. Na verdade, eu fiz a brincadeira com ele. Se ele ficar um mês com o iPhone e trocar, eu dou, sei lá, uma bala pra ele. Aquele é dor lisinho em seu habitat natural. Ô, o Dudu tá meu modelo, cara. Que isso? Ô, pessoal. Esse domingo eu tenho um churrasco aqui porque a gente queria estrear a churrasqueira, né? A gente tem uma churrasqueira e nunca utilizou ela. Foi aí. Como eu posso falar isso? Não ficou tão bom, assim. Teve muita sujeira. Vamos lá. Aqui tem até um pano com água pra limpar. E olha como é que ficou toda a área da churrasqueira. Daqui é tudo pisado. Ali ainda tá um pouco sujo aqui a churrasqueira. Porque a gente não passou nada ainda. Olha. Meu Deus do céu. Mas foi um ótimo churrasco. Eu adoro churrasco porque churrasco é bom pra comer, né? Nossa, tudo que vem de mim é pra comer. Mas vocês entendem, né? Vocês sabem que churrasco é delícia, é gostoso. E a gente gosta bastante. Então, por isso que quando tem churrasco aqui, a gente tem que tomar cuidado pra não quebrar nada no chão. Aí, pessoal. A gente tá ficando fitness, hein? Até saladinha tem. Esse daqui é couve-flor. Ah, couve-flor. E tem uns tomatitos também. Pra quem acha que tomate é vegetal, ele é fruta, tá? Algumas vezes eu fico me perguntando, por que será que faz umas bolinhas na água? Dá pra ver? Tem umas bolinhas saindo dela. Será que tem alguém morando ali? Será? Toda vez tem umas bolinhas aqui. Nu! Que isso! Vocês viram a bola que saiu aqui? É melhor eu não ficar brincando com esses negócios aí. Vai que alguém sai da piscina e fala... É um, sei lá, um monstro marítimo. E, cara, a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal. Eu esqueci de falar pra vocês. A gente conseguiu ligar a cachoeira. Ô, tem alguma coisa ali, ó. Tá vazando ali. Então, o que a gente tá tentando fazer agora, galera? A nossa piscina, ela tá vazando. Tá vendo? Na verdade, não é que ela tá vazando. Ela tem esse sistema aqui, que ela... Falta água, só que, mano, a gente estragou. O que era pra tá caindo só aqui dentro. Não, tá tendo uns espingos muito loucos ali, ó. Não, olha, não. Olha isso, velho. Tá molhando todas as plantas aqui, ó. As plantas, além de... Olha aí, olha o chão, mano. Essa planta aqui, ela vai querer ser blindona, né, velho? Bebeu tanta água aqui. E aí, eu tô dentro... Cheio aqui, ó. Quer ver, ó? Aí, aqui dentro, é a parte da piscina que controla tanto o aquecimento da piscina, quanto a cascata e quanto... Sei lá, tudo. Só que, mano, eu não sei mexer nisso, ó. A piscina tá 24 graus. Isso é saída de filtro, dreno... É aquela da cascata, só que, velho, eu tenho medo de gerar errado e explodir a bomba daqui. Isso aqui é tipo, desarmar a bomba do CS, cara. Cadê o defilso? Não, só por esse cara, eu não entendi mais nada. Ele falou que tem duto, tem um monte de coisa, velho. Não aperta nada. É melhor a gente deixar pra, né, o dono. Porque se explodir alguma coisa, a gente morre, né, então... Bom, uma coisa que eu tenho que falar também, que eu esqueci, é que a nossa casa é bem nova. Então, tá criando várias casas do lado aqui. Depois eu queria mostrar pra vocês. Muita gente perguntou se a gente mora num lugar meio que afastado de todo mundo, e não. Aqui é um condomínio, então tem várias casas que estão sendo construídas do lado. Daqui a pouco eu mostro. Ó, como eu falei pra vocês, tá tendo uma casa sendo pronta ali e uma ali, ó. Tem uma galera já construindo. E acho que vai ter mais uma aqui. Só que vocês têm que pensar que aqui não dá pra ter casa também, porque... Aqui é uma floresta, né, se eu não me engano, eles não podem fazer casa nesses lugares que tem floresta. Tem reserva ambiental, né, um monte de coisa. Pra você que não manja, basicamente, que é reserva ambiental, o governo, ele não deixa você construir casas em lugares que tem, tipo, árvore. Assim, logicamente que muitas árvores, né, como tem aqui. Eles chamam de reserva ambiental, que não pode ter casa e essas coisas. Bom, galera, a gente já no Outback, né, só que o Outback fechou 3 horas da tarde. E aí a gente decidiu fazer cinema e comer em outro lugar. Enquanto a gente espera sair a comida lá, a gente vai ver algum filme por aqui. Lembrando que essa semana a gente já viu Mulher Maravilha e Múmia. Múmia é uma bosta. Não veja a múmia, sério, é muito ruim. Veja a Mulher Maravilha. Ah, mano, a máquina tá mais lenta aqui, mano. Aí, ó. Ó, Piratas do Caribe, mano. Quer Piratas do Caribe? Ó, tem Mulher Maravilha de novo, hein. Eu voto, hein. Eu voto, hein. Eu voto, hein. Deixa eu ver... Nossa, a múmia não, corta. Vai, mulher, vamos ver Piratas do Caribe. Caribe. Nossa. O que que aconteceu, Tetê? Queria mostrar pro meu pai que eu estou usando iPhone, né? A iPhone 7 Plus. Olha aí, velho. Você tá no S8 Plus. Tchau, você é iPhone. Xexão, a galera gostou muito de você no Vlog de Orlando. Eles querem mais piadas do Xexão. Minhas mãos têm piadas, mas eu tô com fome. Os nervos não estão energizados. Bom, galera, a gente acabou de comer. Agora a gente tá dando uma dada aqui no shopping. E vamos ver o que que a gente vai fazer, né? Eu queria ver um filme, como eu falei. Só que, infelizmente, não pudei. Quando vocês terminam de comer, não dá uma leiseira, não dá vontade de dormir. É o que eu tô sentindo agora, vontade de dormir. Então, eu quero ir pra casa pra dormir. Tem uma coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês. Olha que da hora nessa loja. Tem uma Crocs. É uma Crocs gigante. Legal, né? Eu sei. É uma Crocs gigante. Só que o problema é que só tem um pé. Eu queria ter dois. Pelo menos dava pra eu tirar uma foto legal. E vamos ver o que que a vida nos leva. Hoje a gente queria comemorar em algum lugar, pô. 10 milhões? Mas não é só o que a gente consegue, pô. TT. Então, vamos tentar ver se arranja alguma coisa. Bom, vocês acabaram de acompanhar aí como é que foi o nosso dia no shopping. A gente tentou fazer alguma coisa especial pro especial de 10 milhões. Só que a gente não conseguiu ver nada no dia. É aí que eu vou precisar da ajuda de vocês de casa. Eu tentei saber, lógico. Mas me ajudem a escolher o que a gente pode fazer de especial de 10 milhões. Pra ser um negócio épico e divertido. Tá, família? Bom, vocês tão vendo que eu tô na cama aqui. Eu tô um pouco doente. Sim, eu estou gripado pra caramba. Mas eu vou tentar ler todos os comentários pra gente fazer uma coisa bem divertida. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, achou que esse vídeo ficou bem bacana. Se você quer ver mais vlogs no canal, como esse. Deixa aquele likeão pra ajudar na divulgação. E é isso. Tamo junto, família. Por favor.